Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Minutos de sabedoria, palavra de sabedoria. As coisas importantes devem estar em primeiro lugar. Olha aqui uma instrução do nosso bom Jesus, nos ensinando que as coisas necessárias, importantes, elas devem ser colocadas como prioridade. Aqui ele está se tratando do reino de Deus. Eu preciso entender que Deus para mim deve ser uma prioridade. E quando eu falo Deus, talvez você me responda assim, ah, mas Deus é prioridade na minha vida. Mas como que eu posso refletir essa prioridade? Através do tempo de qualidade que eu dedico a ele. Através da importância que eu dou às coisas do céu. Da minha devoção. Da minha resistência ao pecado. Do meu envolvimento com o reino. É assim que eu mostro que Jesus está em primeiro lugar. Mas na nossa vida, amado, amada do Senhor Jesus, a gente precisa aprender e reconhecer que nós damos importância às coisas que não são importantes. Quer que eu dê um exemplo? Quanto tempo hoje? São 9h46. Quanto tempo hoje você já gastou no seu celular? Eu não estou falando da live não, porque na live você está aí ligadinho já faz algum tempo. E isso é bom. Mas eu estou falando quanto tempo você já gastou no seu WhatsApp, no Facebook, subindo a timeline, vendo a vida dos outros. É pecado, Clarissa? Claro que não. É pecado quando se torna um desequilíbrio, quando isso te controla. Quanto tempo hoje você não gastou já checando a sua caixa de mensagens no Facebook, no Instagram, o seu e-mail, o seu WhatsApp? Quanto tempo você dedica a fazer isso tudo? A conversar com a vizinha na calçada, pelo muro, a fazer uma ligação para dar o relatório do que aconteceu nos últimos dias na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho? Quanto tempo você gasta dormindo além do necessário? Ocioso na frente de uma televisão? Aqui a palavra de Deus está me dando um norte. Dizendo assim, olha, tem algo que você precisa buscar e isso é o mais importante. É o reino de Deus. Você precisa olhar para a sua vida e estabelecer prioridades. Senão o tempo vai passar, a vida vai passar e você não vai construir muita coisa. E olha que a vida passa muito rápido. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo, eu tenho dois filhos, o meu filho tem 19 anos e 18 e eles já saíram de casa, um foi estudar em outro país, o outro está cursando. Não me lembro muito bem como ela falou, onde eles estavam exatamente, mas não estavam mais na casa dela e agora ela ainda é muito nova. Estava vivendo aquela chamada síndrome do Nilvazinho, né? Quando os filhos saem de casa e se casam, Deus me livre. Eu quero que Jesus arrebate sua igreja antes disso, porque... Sinceramente, eu não sei como eu vou lidar com isso. Mas aí a gente estava falando sobre a brevidade da vida. Sobre como a vida é curta e eu lembro que o que me marcou foi que ela disse assim, me diziam que passava rápido, mas eu não imaginava que era tão rápido assim. Quando eu pensei na idade de Clarinha, a Clarinha já vai fazer 12 anos e aí eu fiquei chocada. Quando eu pensei nesse contexto. E conhecendo a brevidade da vida, a gente percebe que... Se a gente não colocar o que é importante em primeiro lugar, a gente vai se perder dentre as coisas menos importantes. E o que é mais importante para você, amado? O que é mais importante para você, minha amada? É atualizar as tuas redes sociais? O que é mais importante para você? Jesus está falando aqui sobre a coisa mais importante da nossa vida, que é o reino. O reino de Deus e a sua justiça. Deus está dizendo assim, olha, cuida do meu negócio e eu tomo conta do teu negócio. Aleluia! Toma conta da tua vida espiritual, do reino, das coisas espirituais que eu tomo conta da tua vida. Abre espaço no teu coração para mim, que eu abrirei espaço para todas as outras coisas. Então, primeiramente, eu aprendo que Deus é a minha prioridade. Deve ser. Segundo, é a nossa família. Debaixo de Deus aqui nessa terra, amado, amada, eu preciso dar importância à minha família. Ao meu relacionamento conjugal. À educação dos meus filhos. Talvez seus filhos já sejam casados. Mas ainda são filhos, obviamente, e merecem toda a sua atenção, todo o seu direcionamento. A obra de Deus. Seu trabalho. Você precisa estabelecer essas prioridades. Colocar uma lista do que é mais importante para você. Para você não se perder. Nas coisas pequenas. E deixa eu contar aqui uma ilustração para você, falando sobre, primeiro, as coisas mais importantes. Conta a história de um homem que dava aulas sobre a administração do tempo em um seminário. Afim de ensinar sobre o que é importante, o que é prioridade. O homem, ele tira uma jarra com uma boca muito larga. Com capacidade para 4 litros. O homem, ele pega algumas pedras. Que estavam ali debaixo de um balcão. E coloca dentro da jarra. Então, ele olha para a classe ali e ele pergunta. A jarra está cheia. Alguns alunos, não sabendo onde ele queria chegar, responderam, sem pensar assim. A jarra está cheia de pedras. Aí, o professor deu um sorriso e disse. Não, não. Ela não está cheia. Aí, ele tira um balde cheio de pedregulhos. Do tamanho de umas ervilhas. E ele agora começa a colocar na jarra. E a classe fica ali observando aqueles pedregulhos. Aquelas pequenas pedras. Se infiltrando debaixo das pedras. Preenchendo os espaços até chegar ao topo. E o professor pergunta. E agora? A jarra está cheia? A classe, ela relutou um pouco para responder. Afinal, eles já tinham se enganado antes com as pedras maiores. Em vez de esperar pela resposta. O professor agora chega e despeja um balde de areia no meio dos pedregulhos e das pedras grandes. E ele agita a jarra. Para que a areia se assente. Depois, ele coloca mais areia. Até que finalmente a areia chegasse à boca da jarra. E aí, ele perguntou novamente. E agora? As pedras grandes? As pedras pequenas? A areia? A jarra está cheia? E aí, a turma responde. Ah, provavelmente não. E o professor continua. Ele pega agora um recipiente com água. E ele derrama suavemente na jarra. A água penetra lá no fundo da jarra. E vai subindo até transbordar. E ele pergunta mais uma vez. A jarra está cheia? E a classe responde. Agora a gente acha que está. Muito bem. Qual a lição que extraímos dessa experiência? Aí, o professor pergunta e um aluno responde. Não importa quanto ocupada seja a sua vida. Sempre há espaço para mais. Aí, o professor diz. Não, não. A lição não é essa. E todo mundo sorriu. Quando as risadas diminuíram. Ele deu a verdadeira lição daquilo tudo. Se você não colocar as pedras grandes primeiro. Nunca conseguirá colocá-las depois. Entenda que você precisa primeiro colocar as pedras grandes. Senão, você não vai consegui-las mais colocar. Se você começar com a água. Depois colocar as pedras pequenas. E depois colocar as grandes. Você não vai conseguir fazer as coisas da maneira certa. Que você possa colocar primeiro as grandes. Depois as do tamanho da ervilha. Depois a areia. E depois a água. Observe na sua vida o que verdadeiramente é importante. Medite sobre todo o tempo que você tem gasto. Com coisas fúteis. Com coisas banais. Com tempo ocioso. Perdido. Sua vida está passando. Já estamos chegando ao final do ano. Mais um ano se passou. E o que você tem feito? O que você tem construído? Quanto tempo você tem perdido? E acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Crendo que o nosso Deus nos acrescentará todas as demais coisas. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te ajude, amado. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, vamos ao passo a passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo. Obrigado.